Equipe vice-campeã, Atibaia. Terceira colocada, Limpongulo Jays. Terceira colocada, Quarta colocada, Ibiúna. Limpongulo Jays, Terceira colocada. Quarta colocada, Ibiúna. Marília. Campeão do Prata, Marília. Paraná Clube. Limpongulo Jays, Terceira colocada. Marília, Campeão do Prata. Paraná Clube. Gesebes, Campeão do Bronze. E São José. São José. São José. São José. São José. Comissões técnicas, por favor, para se posicionar de frente ao vacuneiro. Marília. Marília, faz fila à direita aí, ó. Você tá fazendo fila? Vamos lá, São José, rapidinho. Para a gente começar a entregar os prêmios coletivos e individuais. Lembrando a todos que a quinta taça, clube de campeões júnior, João Nakaiê, primeira Copa Fuka e Agume, os prêmios são em dinheiro O atleta que for premiado e não estiver presente na cerimônia, não recebe o prêmio São José, por favor, rapidinho, para a gente iniciar Pode entrar ao campo aí São José e os demais jogadores das outras equipes, por favor Bom, para entregar os prêmios coletivos, convidamos aqui o presidente da CBBS, Jorge Otsuka Primeiramente vai entregar o troféu de campeão, troféu transitório Troféu definitivo e prêmio em dinheiro à equipe campeã que é Maringá, valor de R$ 1.000 Boa noite! Boa noite! Equipe vice-campeã ativaia Troféu, troféu e o valor de R$ 500 Terceira colocada, Nipoplo Jays, troféu e o valor de R$ 300 Premiação individual, melhor rematedor, Ricardo Ibushi fará entrega ao atleta Vitor Yamauchi, do Nipoplo Jays, com pontos R$ 750 Sensei Sato fará entrega ao segundo melhor rematedor, ao atleta Felipe Maquino, do Nipoplo Jays, com pontos R$ 667 Ao terceiro melhor rematedor, convidamos o senhor Lideraldo, da Associação de Árbitros, para entrega ao atleta de Maringá, pontos R$ 600 Léo Sato Sisto Martins, para entrega ao melhor empolgador de carreiras, com três carreiras, de Atibaia Rafael Shimoda Troféu e R$ 100 Doutor França entrega ao melhor conquistador de carreiras, com quatro carreiras de Atibaia, Diogo Alves Da Associação de Árbitros, Paulo Yamada, fará entrega ao rei do quadrangular, com um comulano e dois pontos impulsionados É de Marília, Josmair Nunes Júlio Sensei Sato fará entrega ao melhor arremessador de Maringá, Douglas Tacano Senhor Lideraldo, entregará ao proféu ao arremessador de destaque de Maringá, Igor Kimura Um pouquinho para... isso, aí ó, natural Melhor jogador interno de Maringá, Ricardo Gusto, para entrega ao Alexandre Raida Paulo Yamada, para entrega ao melhor jogador externo Ediat Baia, Bruno Tomé Sisto Martins, para entrega ao melhor jogador do campeonato Edmaringá, Douglas Tacano O senhor Jorge Utsuka fará entrega ao técnico campeão de Maringá, Márcio Ueno Aé, sensei Abre mais Mostra o troféu, mostra o troféu, isso O envelope também Qual a palavra o presidente da Confederação Brasileira de Baseball e Softball? Boa tarde a todos aqui presentes A Confederação Brasileira de Baseball e Softball Primeiramente, parabenizo a equipe de Maringá Pelo brilhante título conquistado A equipe de Atibai, que também faz tempo que não chega numa final, né? E as demais equipes também E as demais equipes também Muito obrigado por estarem aqui Durante esses dois dias em Sorocaba Disputando essa primeira taça Fukaia Gumi A Fukaia Gumi é uma construtora japonesa Que como o Los Angeles Dodgers desistiu de patrocinar esse torneio E nós conseguimos, junto a essa construtora japonesa Para que ele se torne a nova patrocinadora desse torneio Então, a partir de hoje, todos os torneios Que antigamente era o Los Angeles Dodgers O John Badashi Nakai Então passa a se chamar Fukaia Gumi A Fukaia Gumi tem uma equipe japonesa Sempre profissional lá no Japão Eles estão interessados nos jogadores do Brasil Por isso que eles estão patrocinando esse torneio Eu gostaria de lembrar a vocês Que no próximo Campeonato Brasileiro Interpolis Na categoria Júnior Que acontecerá em Maringá Acho que é dia 7 e 8, né? De novembro Vai ocorrer também o tryout Que a Major League costuma fazer todos os anos aqui no Brasil Dia 7 e 8, então, é para a categoria Júnior Que estará disputando o Campeonato Brasileiro Então eles vão scoutar vocês durante o torneio No dia 6, que é a sexta-feira anterior ao campeonato Então o pessoal da categoria Juvenil e os pré-júniores Que queiram participar do tryout estão convidados No dia 10 vai haver um tryout geral aqui em Piúna E no dia 11 eles estão indo para Buenos Aires Nesse Campeonato Brasileiro Estará conosco jogando contra vocês Uma seleção do Peru Então os jogadores peruanos também vão ter oportunidade de disputar o tryout com vocês Então, parabéns mais uma vez Maringá Obrigado a toda a comissão técnica, árbitro, anotação e as mães que ficaram cozinhando aí para vocês Muito obrigado e até o próximo ano Aplausos Obrigado 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 Está declarada esta cerimônia de encerramento Bom almoço para todos Bom retorno Que Deus abençoe todos nós